E aí pessoal, estamos aí de novo mais uma vez aqui na duplicação da BR-287 no viaduto que dá acesso ao Parque Pinheiro, ao Traque do Neves, ao Distrito Industrial e eu quero a opinião de vocês aí, o que vocês... que ideia vocês dariam para esse espaço aqui, depois de ficar pronto o viaduto vai ficar esse baita espaço embaixo do viaduto eu a princípio não estou sabendo de nada, se alguém tiver alguma informação o que vai sair embaixo daqui, embaixo desse viaduto eu tenho ideias, eu tenho assim, pode fazer um posto da brigada pode fazer um posto da polícia rodoviária pode fazer várias coisas porque deixar o canteiro sozinho aqui, sem ocupação é complicado né gente eu acho que se botarem um posto da brigada ou um posto da polícia rodoviária aqui ficaria show de bola se alguém tiver alguma ideia aí, repasse aí se a prefeitura ou o DENITS sabe de alguma coisa que vai ser feita aqui embaixo desse viaduto repassa para nós aí nos comentários para nós ficar meio atento aí, para a gente saber o que vão fazer tá pessoal? Um abraço, até mais pessoal, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Cidade de Bairros Vídeos e aí e aí e aí